Isso que você falou da agência de checagem é muito real. O Bill Gates tem a agência de checagem dele, independente. Então, se você quiser criar uma agência de checagem, você cria. Se você quiser criar uma agência de qualquer coisa, você cria. E aí você fala o que você quiser. Você edita... Vem aquele livro, né? Desculpa, 1984, do Orwell. Você decide o que é verdade e o que não é. Isso está acontecendo. Só que hoje você tem várias pessoas decidindo o que é verdade e o que não é. Elas estão alinhadas ideologicamente, mas a gente está meio que na mão desses caras, né? Porque o pessoal bem-intencionado não quer ficar falando para você o que você pode falar e o que você não pode. Então, é por isso que esses checadores de verdades são todos da esquerda. Eu não vejo checador de verdade. Na verdade, só tem flag quando é algo que está atingindo a esquerda de alguma forma. Perfeito, é isso. Exatamente. Porque, como eu falei para você, cara, por exemplo, eu penso assim, cara, para mim me incomoda o fato da gente ter que pensar que devem existir duas militâncias nas escolas. Uma de esquerda que já existe e uma de direita. Eu acho erradíssimo. Pois é, eu acho errado, mas é tipo assim, parece que não tem escolha mais. Tem que ter, porque senão a hegemonia... Eu sou a favor, primeiro, dos pais poderem escolher se eles querem colocar o filho nas escolas ou não. Isso é primordial. Cara, a gente está acostumada com isso, acostumado ao Estado impor esse tipo de regra, mas é uma coisa tão surreal. Se a gente buscar no fundo da nossa essência e parar para pensar que existe um Estado, uma corja oligárquica decidindo a forma como você tem que educar os seus filhos e que ela se sobrepõe aos valores que você quer conduzir, é tão surreal, é tão antinatural, é contra tudo que há de mais óbvio que é o certo, que não faz sentido nenhum. Então, essa é a primeira coisa. Ter um Estado que define isso já é um absurdo. Ter um Estado que obriga você a colocar o teu filho na escola e que obriga o teu filho a ser metralhado por conceitos da esquerda o dia inteiro é dez vezes mais absurdo. A escola não poderia nunca falar de política. E isso eu falo da direita e da esquerda. Eu acho que deveria ter. Claro, eu concordo. Porque a esquerda está tão infiltrada e tão engedrada que hoje tenho certeza que você, na escola, aprendeu também que o fascismo e o nazismo são da extrema direita. Quando eles são socialistas, eles vieram do Partido dos Trabalhadores, eles são esquerdistas, eles são da extrema esquerda. Então, a gente ouve coisas na escola que a gente traz até os dias de hoje porque quem conta a história é que tem a prerrogativa da verdade. A minha professora falou o que ela falou. A minha professora contou. Então, se a minha professora contou, ela decide o que é verdade ou não e eu aprendi que essa é a verdade e acabou. E hoje você só tem esquerdistas te contando a verdade, entre aspas. Então, você vai aprender só a mentira da esquerda. Já que você falou que verdade não se negocia. O que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira. Mesmo que ela seja linda e bem embalada. E a esquerda tem essa outra estratégia muito bem articulada que é o revisionismo histórico. Então, eles reescrevem a história de acordo com o que é interessante para corroborar com as pautas deles, com as narrativas deles. No momento. Por exemplo, vamos supor que o Marx tenha feito uma parada absurda, reprovável. Não, não foi isso que aconteceu. Porque hoje em dia é interessante que o Marx seja um semideus. Está entendendo? Sim, sim. Ou seja, reescrevendo as coisas, independente das... O negócio de Che Guevara, vamos lá. Che Guevara, que é endeusado, mas um cara que fuzilava gays, como você falou. Sim, e a própria... É por isso que eu falo. No meu curso, eu parto de três pilares da doutrinação, que são as instituições de ensino, a cultura, e aí na cultura entra teatro, filmes, música, tudo isso, e o jornalismo, e as mídias mainstream. E esses três componentes, eles formam o círculo perfeito, porque você aprende as retóricas marxistas na escola, com o teu professor de história, de português e tal. Você chega em casa, você vê o teu pai e tua mãe assistindo o Jornal Nacional na Globo, totalmente esquerdista, só disseminando o que a esquerda quer que você saiba. E aí você vai ver um teatrinho no final de semana, e estão lá falando sobre ideologia de gênero para crianças de dez anos. E aí tudo aquilo faz sentido. Então você aprendeu aquela coisa da luta de classes, da opressão das minorias na escola, aí a Globo está falando algo que corrobora com aquilo, de forma jornalística, e aí o teatrinho também mostra como é o opressor, e aí ele suscita também aquele sentimento, onde você fica com pena dessas minorias. Então é um ciclo perfeito que se encaixa, e aí você cria um exército de pessoas esquerdistas, sem que elas percebam. E falando nessa questão dessas pessoas, o jovem, que estão em contato direto com o esquerdismo o tempo inteiro, em todas as mídias, você acredita que... O que você espera dessa geração futura? Eu vi uma vez falando assim, uma geração que era meio mimizenta, não sei o quê. Você falou até no início do podcast sobre a emasculação, do tipo, ó, o homem não pode ser bravo, não pode ser... Atributos masculinos. É tentar feminilizar de alguma forma. Você acredita que isso é estratégico? E o que você acha que vai dar isso aí? Isso é totalmente estratégico, né? Isso vem também do movimento feminista. O movimento feminista, ele desmasculiniza o homem. Aquela história de você desmasculinizar o homem, masculinizar a mulher, dessa forma eles se tornam equânimes, e dessa forma não há mais compatibilidade, não há mais a complementaridade dos papéis. E aí você acaba destruindo esses relacionamentos. E você acaba destruindo o senso de proteção de um homem que cria um sistema patriarcal, que ao contrário do que você ouve, é necessário sim para que uma sociedade caminhe, porque o patriarcado foi o que construiu a nossa civilização. Se não existisse um homem que é o líder de uma comunidade, e uma mulher que tem um papel tão importante, só que em um outro lugar, mas que se torna complementar para o papel do homem, a sociedade não anda para frente. Se todo mundo quer fazer a mesma coisa o tempo todo, vai ter alguma coisa que vai ficar sobrando. Então, pega um exemplo de hoje. Hoje a mulher quer trabalhar, ela quer casar, ela quer ter filho, às vezes não quer ter filho, mas ela quer ser empoderadora, ela quer fazer um monte de coisa. Então, o que acaba acontecendo? Ela faz tudo porcamente. Então, ela se transforma em uma dona de casa meia boca, se transforma em uma mãe meia boca, que delega a educação dos filhos para o Estado, ela se transforma em uma esposa meia boca, então o cara vai ficar insatisfeito, porque o cara quer chegar em casa, a mulher tem aquele compromisso moral de transformar a casa num lar. Então, esse cara vai chegar em casa, a casa não vai estar bem cuidada, ele não vai se sentir talvez tão acolhido num ambiente onde deveria ser propício para que ele ficasse melhor, para que ele se sentisse mais forte e também transpusesse... Pegar o senso protetor. É que trouxesse aquele senso masculino mesmo de proteção. Você é o homenzinho da casa, você tem que tomar conta. Que é o que move o cara, em todos os aspectos. Faz ele querer ser uma pessoa melhor, mais forte, ter uma situação econômica até melhor, para que ele tenha uma situação melhor financeira na casa, enfim. É uma série de questões. Então, a gente estava falando da... Não, é a geração. Então, e essa geração... Que até é um pouco menisenta, um pouco assim, meio... Ah, não sei. Então, eu fui criada, e você possivelmente... A gente deve ter mais ou menos a mesma idade, ouvindo que a mulher tem que se empoderar, e aí acontece que a minha geração é essa que está vivendo o que eu falei agora. É masculinização do cara, empoderamento da mulher. Inclusive, eu passei por isso, eu separei do pai da minha filha. E sempre trabalhei, sempre fui daquela... Ah, não posso depender de marido, sempre pode... Ah, tem que acontecer, porque eu era vítima desse pensamento progressista. E aí me separei e tal. Hoje eu penso completamente diferente da época em que eu me separei. Mas... Então, a gente é fruto dessa geração. A geração que está se formando agora, ela já vai... Ela já estica a corda mais para lá. Não é que o homem e a mulher têm que ser iguais. A mulher tem que se sobressair em detrimento do homem. E o homem vira aquele boçal, que é o feministo, que é aquele que eu falo do pai de coque... O pai de coque, não. O pai de pet do coque, fumador de vape, dono de samambaia, que é o cara que pede desculpa no chuveiro por ser homem. Que chora no banho, ou porque ofendeu uma mulher quando abriu a porta para ela. Então, é isso aí que a gente está criando. Tipo, homens fracos, ultra-sentimentalizados, ultra... Cara, aquele cara que você olha, ele está cinza, fraco, e você fala... Meu, não tem uma testosterona para contar a história nesse corpo. E aí esse papel vira o da mulher. E a mulher nunca vai conseguir fazer o papel do homem numa sociedade. É só você pegar também exemplos das raríssimas sociedades matriarcais que você tem nos dias de hoje. Tem uma, acho que... Tem umas três por aí, mas tem uma na Tasmânia e uma na Nova Papoguiné. São sociedades tribais completamente decadentes que não evoluem e que ficam numa pobreza cultural, inclusive, e que estão sujeitas a cair na... Elas vão desaparecer a qualquer momento. Porque uma mulher não tem a competência, os atributos necessários para se liderar uma sociedade da forma que um homem lidera. Então, se chegar uma outra tribo patriarcal e se confrontar com essa tribo matriarcal, vai matar essa tribo matriarcal. Ela vai se extinguir. Que foi o que aconteceu na história da civilização humana. No mundo inteiro. É por isso que existe o patriarcado. Não é porque o homem... Não, é porque o homem é o que faz a civilização andar. Quando a mulher se colocou à frente, a coisa ruiu e se perdeu e sumiu. É simples assim. Isso não quer dizer que a mulher não tem um papel igualmente igual na sociedade e na família. Um papel importante. E igualmente importante. Só que em outro lugar. É, a questão de colocação mesmo. Cada um no seu quadrado. E complementariedade. É tipo uma empresa. Entendi. Você imagina uma empresa. Se todo mundo quiser ser CEO da empresa, você não vai ter funcionário. Você precisa do cara do marketing. Você precisa do cara da fábrica que faz o trabalho manual. Você precisa do faxineiro. Você precisa... É uma complementariedade. É um ecossistema que se forme para que aquela empresa perpetue, tenha sucesso. Da mesma forma, é uma família. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti